Esse papo é esquisito aqui, a vontade de favela do cardão, a linha só na Sustin O rap é comprovissão, não é viagem Esse papo é esquisito aqui, a vontade de favela do cardão, a linha só na Sustin O clima é muito mais, a estratégia é mais a linha quebrada Tem um fã que vai levando e se criando sem falha Não deixa rápido, segue só no sapatinho Quando você é mais embaixo, bola logo vai ser sentido E vem isso, a trova as horas Vixe, foi vertido, que você é aquilo Tá ligado que hoje em quando o clara e outra ele é de 100 gramas, meio quilo O ânus tá perdendo, o atador é de baixo Quando a C6 já foi manchete, o jornal Vou se zerar do lado, pro clima, de ponta, ponta Tem várias bocas, mas é lucro, só leva a flama Hoje de golpe, amanhã, a sua liberdade, gol Negra, mas acnite, às vezes, sete calor Eu sei que no crime, eu não sei se é certo Quem tem medo de gesso, trova, ele é o inferno E se muitas vezes não, não era o que queria Mas andava com o que tinha, sustentava a família Ele é do barato, se concorda, no postante, ele existe Na explosão, desanda, não pode dar uma crise Existe, resiste, enquanto é o fioiro da zona sul É o terror, ele é o cara, um morro, a mente gatilhada Um alimento estudava, ao mesmo tempo registrava E nem deixava a sala, dizendo que os manos que foram Ficou na memória por aqui Só fizeram guerra toda hora, acontecimentos Vem que eu era na vida do crime, não é pra ninguém E contou fé, desvostagem Só ilude o personagem, que é uma viagem A minha parte, não vou fazer pela metade Do que é tarde, a voltagem E aí, quem conhece essa? Só a hora de desvio, revelou, promissou Não é viagem, esse papo fica esquisito Sabotagem, favela do canjão Ali na zona sul, sim Proclaim O pé é com promissão Não é viagem, esse papo fica esquisito Aqui, sabotagem, favela do canjão Ali na zona sul, sim Proclaim Hoje é dia, eu prefeto, esperando Mas quando usava, é a voada Longe das crianças, eles desbrancham Tanto do campo, como da quadra Sobreu mais um da sul, um pulato, uma lava Lixeiro, cabelo, trepado, esperto Da mão do arca, de braçaca, de jogar no inferno Com o tempo se envolveu, em várias áreas BNH, estraiada, bonde, cantão, em piranga Na zona leste, oueste, já adoro, taipa Mas é tio, quem viu, o crime tá cumprindo E acionado, ativa mais civil, utilidade Na alternativa, sei, eu sei, você sabe Deus ajuda a verdade, vai nas pedras, nas rodes Servindo alguma bica, pode transpar Pro revolver, não se envolve Relogue, revanca, sozinho Do tipo, se é contigo, até na pista de domingo Tava indo, desprezar, se arrependam e vai E a missa, botei pela mão Passasse uma semana, e tudo começava E no lugar que nasceu, a fama só aumentava Não era o foco, escovar, mas era a cara e pá Do caminhão, a profissão exigir calma O crime é igual ao rap, o rap é minha alma Nem disse no chão, abaixo suas águas Porque o rap é compromisso Não era o foco, se não era o fracadinho Já a vontade, favela do canjão Ali na zona suscim Truclin O rap é compromisso Não era o foco, se não era o foco, se não era o foco Se não era o foco, se não era o foco, se não era o foco Só a vontade, favela do canjão Ali na zona suscim Truclin Hoje choveu nas espreadas Onde está saindo doé Mas mesmo assim Não sabe de nada Onde está saindo doé Eu vou rodar no pé Dona sul Dona sul As ondas oeste também As ondas oeste também As ondas oeste também Também pebe Pode acreditar que se ativou Sabotagem 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 Regimo RZO Regimo RZO Regimo Racionais Regimo Racionais Regimo Racionais Esse é o verdadeiro Hip Hop nacional Aquele que fala Pela hipnomia Aquele que veio das favelas Das vielas Da comunidade como é chamado hoje Aqueles que façam vontade de comer Um simples danone Que abre a geladeira Não tem o supérfluo Tem aquele necessário E olhe lá Aplausos E todo mundo que gosta De rap Diga o E todo mundo que gosta de rap, de noho, de noho, de noho, de noho, de noho, de noho, de noho. E todo mundo que gosta de rap, de noho, de noho, de noho, de noho, de noho, de noho.